Fala galera, beleza? Aqui foi o JFK e dessa vez trazendo mais um vídeo da galera. Então galera, e dessa vez esse vídeo é diferente, divulgando o canal do meu amigo KurtzCR. Então galera, eu quero 100 likes, 2 likes e um salve pra minha amiga Kaline e um salve pra minha amiga, meu amigo Luiz Carlos. Então galera, eu vou botar na descrição, esse aqui é o JFGAME, é o meu grupo galera. Aí galera, então galera, se inscreve no canal do meu amigo e no meu também galera. Ele quer chegar a mil inscritos galera, ele quer fazer um vídeo e vou no canal dele e eu vou fazer um vídeo e vou no canal de Guilherme também. Ele quer fazer um vídeo e divulgando o meu galera. Esse vídeo... Esse vídeo vai ser pequeno galera, desculpa o que a mãe tá falando aqui. A internet tá meio rinha aqui galera. Eu tô aqui no segundo quarto galera. Ó, saiu, tá vendo galera? É muito fraca essa internet. Ó, chegou galera. E tá fraca. Ó, saiu. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Então, se inscreve no canal, vai ficar inscrito. E deixa aquele likezão, compartilha o meu vídeo e vai ficar por aqui esse vídeo e... Uuuh!